E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal lindo e maravilhoso de reação de rap. Eu sou Douglas Pólvios e hoje estamos no canal aqui do nosso querido Vague, que lançou aí uma música chamada Londres Freestyle Clipe Oficial. Nós vamos aqui pro modo de react, tá ligado? Enquanto você se inscreve nesse canal gostosíssimo, deixa o seu like. Isso ajuda demais a gente continuar crescendo aqui na plataforma e ajuda você a ouvir um som comigo, trocar ideia, por que não? Porque é bem maneiro, tá ligado? Vamos lá, e aí se inscreveu? Já deixa o seu like, muito obrigado, viu? 3, 2, 1. Esse vídeo aqui foi filmado com o iPhone 3 durante a viagem, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Provavelmente a viajão. Calma, bebê, tô em Londres É que eu vim dos prédios, cê sabe E lá nóis se vira como pode Sou da terra do funk e do samba Garota, você não me engana Pelo que eu te conheço, cê é mais contraditória Que a Alice negra cê branca No meu bairro de você tem quantas Eu duvido você acertar quantas A Natália, a Raíssa, a Maísa, a Maíra, a Letícia, a Larissa e a Amanda Várias cores, jeitos, tipos de cabelos, cheiros diferentes, assuntos Todas queriam saber meu signo e isso que elas tinham em comum Fumaça sobe pra cuca, bebê tá maluca, vem sentando conto Eu vivo isso todo dia, não vem fingir que isso é coisa de outro mundo Quando eu vejo o beck que os moleque fuma, chega o olho brilha Essa mocinha não é real, com ela eu gasto em libras Quer me ver cara a cara, me tromba no acesso da favelinha Será que ela realmente me quer? Ou só não aguenta ficar sozinha? O que tem na cintura dessa bebê quando ela se move? Cintura de mola, rebola, a bunda no ritmo desse baile Mudei meu DDD, e se eu não te atender? Fica calma, bebê, tô em Londres É que eu vim dos prédios, cê sabe E lá nós se vira como um pódio Sou da terra do funk e do samba Garota, você não me engana Pelo que eu te conheço, cê é mais contraditório que Alice negra cê branca No meu bairro de você tem tantas Eu duvido você acerta quantas A Nathalia, a Raíssa, a Maísa, a Maíra, a Letícia, a Larissa e a Amanda Tchau 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 Tchau